oi galerinha nesse vídeo aqui eu vou tá falando o que eu fiz para visualizar um vídeo no youtube rápido aqui no meu canal não foi nesse canal meu do paulo doutor iago aqui que eu visualizei galinha eu tenho outros canais sem ser esse esse aqui é um dos meus projetos que eu comecei tem pouco tempo eu tenho mais dois canais sem ser esse galerinha e que eu teve um canal no meu outro canal que eu fiz que deu certo foi vídeo com buscas coisas que tá tendo busca galerinha você vai fazer vídeos você vai ver o que que tá tendo buscas no youtube que tá tendo muita busca e vai fazer vários vídeos sobre esses títulos que estão tendo busca se você conseguir ranquear um de seus vídeos né em primeiro segundo lugar terceiro ou quarto assim você conseguir ranquear seu vídeo lá para quando as pessoas pesquisar pum e já dá de cara com seus vídeos galerinha você vai ganhar bastante visualização pega uma coisa que tá sendo bastante comentada no momento ou uma notícia que saiu uma coisa aí você vai lá e faz um vídeo falando sobre isso pum aí se você conseguir se tiver poucos vídeos lá por exemplo se alguma notícia de alguma coisa aí tem poucos vídeos sobre isso você vai lá e faz um vídeo falando sobre isso pá aí seus vídeos vai ter muita visualização assim que eu fiz galerinha teve um vídeo meu lá que pegou muita visualização que eu fiz sobre um tava sendo pesquisado entendeu galerinha espero que tenha dado para vocês ter entendido aí a o que eu quis explicar aqui qualquer dúvida deixa aí nos comentários se inscreva no canal e tamo junto falou galerinha e tchau